oi pessoal tudo bem vocês gostam de PJ Masks sim eu adoro e olha que a gente vai mostrar pra vocês hoje a gente é o PJ robô sim ele faz o que de verdade ele faz de verdade fala mas o PJ robô não fala eu acho que é outra coisa hein é muito legal acende as luzinhas do rosto gente bem bacana vamos lá logo lógico nossa gente que lindo que ele é olha só gigante né quase do tamanho do Pedro gente o PJ robô é muito legal ele tem três expressões faciais vamos mostrar para eles o pp colocar aqui ligado aí você tem que abaixar a cabecinha dele assim que lindo olha só ele anda sozinho deixa ele fazer vamos ver onde ele vai sem robô o Pedro tá te chamando pediu robô gente olha só a expressão dele que linda olha só fica brilhando azul cada vez que você aperta a cabecinha dele gente ele faz uma carinha diferente ó vamos ver vamos ver se ele vai andar ele vai atacar os inimigos dos PJ Masks agora Agora vai para nós vamos lá é Eita Hei que legal eita ele tárendo do rosto pra vocês é vamos ver a outra carinha dele agora Ah tá dando uma piscadinha Eita feliz eu vou embora vai cair de novo Muito legal, gente! Adorei! Então tá dando os Pidgey Mask! O Pidgey Mask, será que eles vêm? E agora a gente tá vêm voando! Os Pidgey Mask chegaram pra salvar o dia! Oh, quem chegou, o Pidgey Robô! Braço! Adoro o Pidgey Robô! Gente, olha que legal as asinhas dele aqui atrás, né? E os braços eles são mole, ó! Eles ficam mexendo, parece que estão dançando! Vamos dançar com ele! Dança Pidgey Robô! Vamos lá! Muito legal, gente! Eu acho melhor a gente ir lá pra baixo e pincar com ele no chão, né? Mimi! O que vocês acham, pessoal? Vamos brincar com ele? Sim! Sim, claro, né? Mimi! Muito legal, né, gente? Vocês viram como ele foi por toda a sala? Muito legal, né, Pepe? Sim! Nossa, acho que o Pedro vai brincar todo dia com ele, né? Sim! Vocês gostam de Pidgey Mask, gente? Sim! O Pedro ama! E eu também adorei esse robô, né? Bem legalzinho, né? Sim! Obrigado! Obrigado por nos assistir hoje, pessoal! Esse foi o nosso videozinho! Ai! Caiu! Tchau, tchau, tchau! Beijo, beijo, beijo! Tchau, tchau, tchau! Beijo, beijo, beijo! Tchau! Tchau, Pedro Robô! Obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!